E o primeiro Edição Extra de 2014 fica por aqui. Se você perdeu alguma reportagem, não precisa se preocupar. Todas elas estarão no nosso canal no YouTube. E você, tem alguma sugestão para o programa? Envie pra gente. Nosso e-mail é edição.estra.casperlibero.edu.br E o Edição Extra também está no Facebook. Curta nossa página e receba notícias do programa. É, Elisa, mas esse foi só o primeiro programa do ano. Muita coisa boa ainda vem por aí. É verdade, Débora. Acompanhe o Edição Extra todo primeiro domingo do mês. Então está combinado. Nosso próximo encontro será em fevereiro. Até lá!